Música O pagamento do IPTU referente ao ano de 2017 que foi adiado para maio sofrerá mais um atraso. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, não há previsões de entrega dos carnês. A informação divulgada previamente envolvendo o adiamento da entrega do carnê do IPTU referente ao ano de 2017 para o mês de maio foi anulada por um novo comunicado emitido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. A Secretaria Municipal da Fazenda continua alegando que devido a problemas técnicos no sistema de informática da Prefeitura o lançamento dos valores acém cobrados dos munícipes foi inviabilizado. O imposto, tradicionalmente cobrado durante o mês de fevereiro, não tem previsão para ser coletado. A hipótese de que o atraso da cobrança do imposto está relacionada a algum interesse político foi descartada pela Prefeita inteína Inês Weisman, que reafirmou que o transtorno é consequência direta de problemas tecnológicos internos. Ainda em seu novo comunicado, a Secretaria da Fazenda adiantou que o reajuste do IPTU para este ano seja de 7,14%, de acordo com o Índice Geo de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas. O pagamento em dia do imposto evita que o contribuinte seja inscrito na dívida ativa do município, conforme previsto em lei. Em 2016, foram tributados 98 mil dos 110 mil imóveis da cidade. E os moradores puderam optar pelo pagamento à vista, com 10% de desconto, ou por parcelamento em até oito vezes. A vereadora Anice Gazaui teve o pedido de licença negado. A decisão pode acarretar na perca do mandato devido ao excesso de faltas às sessões. Atualmente, a vereadora passa por um processo de afastamento das funções dentro da Câmara Municipal. O pedido de reconsideração para concessão de licença não remunerada à vereadora Anice Gazaui, do PTN, foi rejeitado através de processo oficial protocolado pela Comissão de Legislativo, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores. A comissão optou por negar o pedido após consultar o Departamento Jurídico do Legislativo e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Como é o caso dos outros quatro vereadores afastados, Anice está impedida de exercer suas funções devido à ordem emitida pela Justiça Federal no âmbito da Operação Peculio. Após cumprir prisão preventiva, Anice foi concedida o direito de responder em liberdade ao processo, mas está proibida de se aproximar das instalações da Câmara Municipal ou manter qualquer contato com servidores ou membros ocupantes de cargos eletivos. O pedido de licença é uma tentativa da defesa da vereadora de evitar a perda do mandato por faltas, visto que o regimento interno da Casa de Leis só admite ausências justificadas. A decisão da comissão, que deverá ser confirmada na próxima semana, através da aprovação do projeto de resolução, deverá servir para desestimular outras tentativas de pedidos similares pelas defesas dos outros vereadores impedidos. Um projeto que prevê a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes cadastrados no SUS deve ser desenvolvido pela Câmara Municipal nas próximas sessões. Para facilitar a vida dos usuários cadastrados em programas como o SUS, que necessitam de medicamentos de uso contínuo, um projeto está sendo desenvolvido para implantar a ideia como um programa da rede que faça entregas dos mesmos às residências dos pacientes. A proposta foi criada pelo vereador Eliseu Liberato, que participou de uma reunião na Câmara Municipal, juntamente a representantes dos Correios e o presidente da Casa, Rogério Quadros. De acordo com a proposta, este programa poderá evitar o transtorno por parte dos pacientes que necessitam deslocar-se até as unidades de saúde e que ainda arriscam não encontrarem o remédio disponível, tendo que retornar em uma nova data. Além deste fator, o projeto ainda prevê a diminuição da demanda nas unidades, aliviando a procura e permitindo mais tempo para o desenvolvimento de outras atividades e atendimentos. Os Correios atualmente contam com uma logística capaz de efetivar este programa, mas o mesmo deverá ser implantado mediante a abertura de um processo licitatório, onde a empresa que apresentar o menor preço e as melhores condições será credenciada para realizar o serviço. O requerimento solicitado à Prefeitura, a realização de estudos de viabilidade do programa será apresentado na Câmara em suas próximas sessões, porém ainda não possui data definida. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Nos vemos na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho